Vários castelando ilusão, pagando de ostentação, mas nada maciço Vou seguindo com os pés no chão, luto, me emociono ou não, então seguro isso E o meu chapéuzinho, tô felizão Os moleque na quebrada tão focado, nos cabelos dando um tato, nos parceiros pra ficar lidão Salve, salve rapaziada, Kaique Z para mais um vídeo no canal, certo? Se você é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, ativa o sininho e tamo junto, rapa Hoje eu tô aqui no GTA V, trazendo mais um episódio de vida real aí pra vocês, certo? Rapa, daqui de Naipão E rapaziada, antes de iniciar o episódio, bora bater uma meta de 500 likes nesse vídeo, certo? Bora seguir nós lá no Instagram, que vai estar na descrição E também deixar o comentário nesse vídeo, pode crer rapa Bora fazer isso aí, mano Tamo nas entregas noturnas aí, de 9 em 9, certo? Sextona daqui de Naip Tem uma par que tá indo pra balada, rapa Mas a gente tá nas entregas, né, cuzão? Tá ligado? 9 em 9 aqui tá chorando É... e rapa, mano Fiz as alterações nela aí, pode crer Coloquei o painelzinho meio que azul ali, ó Não sei se dá pra vocês perceberem, porque tá meio que de noite Coloquei o painelzinho meio que azul E também pintei a frente de branco, rapaziada Da frente o paralama, pra deixar daqui de Naipão, pode crer Agora a motinha tá pelo Próximo passo aí vai ser colocar as raiadas, rapaziada Vamos ver ali com o parceiro ali se ele me empresta essas raiadas aí Não vai ser a tambor, vai ser aquelas a disco mesmo Eu vou tá colocando nela aí pra ver se vai ficar bacana, pode crer, rapaziada Mas é, vamos meter marcha Pra que eu perder o último episódio da série, mano? Dá uma acompanhada lá que o episódio ficou como? Daqui de Naipão, pode crer? O bagulho ficou pelo Tô com a R1200 aí emprestada de um parceiro aí Vou ficar com ela uns dias aí E, mano, vai sair só um videozão pancada, rapaziada Final de semana tá aí E vai dar uma chaveada de R1200 na quebrada Pode pá? Só fuça, véi Vou encostar aqui pra cima Que a entrega é no bairro dos boys, né, rapa? Não vai passar na frente da casa do parceiro Que não pegou a R1200, ó O bichão deve tá logo aí E o dilata, rapaziada Será que canta? Cê toma, o dilatão Mano, acho que eu tô indo certo, parço Era aqui pra baixo Tinha que descer, mano Uma casa aqui embaixo, tio Eu lembro que tinha uma trilhinha aqui, rapa Vou descer essa trilha, não Que eu vou sujar a moto Mas é a 99, véi Cê toma, rapa Hoje eu resolvi gravar esse vídeo nas entregas Não tô trampando em pizzaria, não, rapaziada Tô trampando na Uber Eats Acho que é assim que se fala Tô trampando em aplicativo E tá rendendo um dinheirinho, rapa Eu não trampo todos os dias, tá ligado? É só final de semana E tem final de semana que eu nem trampo, parça Tá aqui de naipe A rua é essa, eu acho, parça Deixa até a moto ligada Que aqui é uma escuridão, rapa Dá atenção na moto De ladão que canta Lá na seta Tá um mochãoãozão Na bichona Enfrentou na branca, rapa Dá atenção Será que ficou, mano Ficou bacana, hein Falar pra vocês Deixa eu dar um salvinho aqui, ó Tem que apertar a campainha Os caras não escutam Então, rapaziada Fizemos a entrega Agora tá descendo lá pra praça Lá pra tá pegando mais umas entregas aí, certo? Mano, aqui é moedado Pra mandar uns graus Que é curva em cima de curva Aqui, pôzão Cê é louco Quanta curva que tá tendo aqui, hein De buraco também, hein Rapaziada Cê é louco E a frente ou na branca Será que ficou pila, motinha? Ficou bacana, rapa? Deixa nos comentários aí Coloquei o paleozão Miki azul ali O fundo, ó Eu gostei também, hein Rapaziada Ficou bacaninha, hein Tá meio que um azul claro Mas eu vou levar lá no mano Lá pra tá arrumando isso aí Pra ele colocar um azulzinho mais escuro Ah, mano Não tô parando muito sinal, não, rapaziada Falar pra vocês Que eu não tô parando muito sinal, não Sinal, mano Vou acabar perdendo agora as entregas aí, tá ligado? E lá na praça é a fonte, rapaziada Lá o aplicativo toca direto Tá ligado? Então vamos descer pra lá Pra ver se o aplicativo toca E, mano Adesivou na placa Tá aqui, rapaziada Aqui, de naipe Vamos ver se nós mandamos um grauzão aqui no centrão aqui Fichando aqui é forte, hein, rapaz Os caras desacreditam, mano Tem mano que eu vejo, rapaz Eles param do lado da minha moto Ficam olhando, parça Pensando que é 125, tá ligado? Motorzinho varetado Tipo, de longe Aí quando ele chega perto Analisa bem a moto Vê que é motorzão de 160 Aí os caras já peidam, rapaz Já peidam, ó, já Passar com atenção no semáforo, né Chegar na praça aqui é de naipe Tamo, neutrão Pô, pra chegar assim, não é nem... Nem se a paz entrega, rapaz Vamos parar aqui a moto Chama 99, rapaz Afrentando a branca Ficou bacana Aqui tem mais iluminação, ó Como que ficou Afrentando a branca Na motinha Copelo Vou ver se o aplicativo toca aqui, rapaz Se tocar eu já vou meter marcha já Pode crer E aí, rapaz O aplicativo tocou Vamos ali buscar o lanchão, né Pra tá colocando na bag E tá metendo um marcha aí, ó Se eu ficar parando esse semáforo toda hora, mano Vou acabar perdendo as entregas, rapaz Então, mano É mais fácil nós meter marcha mesmo, tá ligado? Meteu o louco Mano, é nesse posto aqui, rapaziada É num posto É num posto, sei lá, mano É perto de um posto, eu acho Deve ser ali, ó Nesse bagulho de... Ter um... Balgão de pimenta ali, mano Vou pegar a entrega aqui, certo, rapaziada? Vamos pegar a entrega aqui E meter marcha Vamos ver pra onde vai ser essa entrega aí Vamos fazer a entrega, rapaziada É aqui perto Estouramos Taxa alta de entrega, tá ligado? É alta e a entrega aqui perto Eu acho que é num bicozinho que é aqui perto Aqui pra trás Pode pra aqui, hein Noguei esse ministro aqui, hein, rapaz A gente não está estralando mais que tudo Aí você toma Tem que ver qual que é a casa aqui, hein Pra gente estar fazendo a entrega Vou logo entrar nesse bagulho Tem que ver, ó Agora tem que ver aqui a rua, rapaziada Tá aqui no bagulho Tem que ver a casa agora Ah, mano Vou ter que ir batendo porta em porta, rapaziada Caraca Pode, hein, mano Vamos aí Vamos batendo porta em porta aí Vamos ver qual que é a fita, mano Eu vou subir aqui as escadas aqui, rapaz Pra fazer essa entrega aí Eu já volto com vocês, pode ir pra Então, rapaziada As últimas entregas, certo? Estamos metendo marcha A última entrega vai ser lá na praia, mano Vamos à praia, tá ligado? E, mano, eu vou falar pra vocês Que eu estou meio que par, hein Estou meio que perdido por aqui Porque meu celular acabou descarregando, tá ligado? Só deu tempo mesmo de estar tocando aplicativo E, mano, eu só lembro o número da casa, rapaz Só lembro o número da casa e a rua, parça Chegando lá eu vou ter que ver esse negócio aí Pode crer? Mas acompanha nós aí na loucura de meu Deus aí Vamos ver se nós conseguimos chegar lá inteiro, né, parça? Vai dar certo, pode crer? Se é novo no canal aí, mano Seja bem-vindo Compartilha nas redes sociais aí No WhatsApp Qualquer rede social, mano Pode estar compartilhando aí Que vai estar ajudando de montão Pode crer? Eu sei que eu tenho que descer Fala que ela vem lida lá na praia, mano Não, não é na praia, mano É aqui nesse prédio É um prédio aqui perto da praia, rapaz Últimas entregas, rapaz Você está ligado, mano É madrugueira Vou fazer a última entrega Vou meter marcha pra minha goma Agora eu tenho que achar o prédio, mano Vamos ver, rapaz A 99 está chorando, hein Se dilata aqui O bagulho canta bonito, hein Falar pra vocês O bagulho está cantando daqui de naifão Tem que tomar cuidado Se esforra aí que ele é roubar minha moto, rapaz Deve ser aqui, parça Tem uma aqui Eu vou aproveitar Vou pegar a pista, rapaz Vou pegar a pista Vou meter marcha pra minha goma Tá ligado? Em cima da calçada mesmo Cadê a portaria desse bagulho, mano? Acho que é aqui, ó Tem que subir as escadas, rapaz Vou deixar minha moto aqui Vou fazer essa entrega aí E eu já volto com vocês Vou embalar aqui Pegando a avenidona E vou partir pra minha goma, certo? Então, rapaziada Finalizamos mais uma entrega Aqui embaixo aqui Tem uma avenidinha, mano Dependendo dessa avenida aí Já dá pra mim Vistar lá pra minha goma Chama na descidão Neutrão Peligrado Depois das entregas, né, rapaz? Aí você toma Você é louco, aqui é sinistro, hein, rapaz? Meu Deus me livre Acho que eu tô indo até errado, parça Tem que pegar voltando, se pá Acho que tem um maluco vindo ali, rapaz De bróis Tem que pegar voltando, parça Tô moscando Não sei por que eu fiquei parando esse semáforo Este louco tá cortando de giro ali atrás Eu não posso passar nesse semáforo, rapaz Porque eu ranquei o adesivo na placa, mano Sou burro pra caralho O bagulho acabou saindo Isso é louco Tá vindo um louco de moto aí Ó, braiseira, 160, tá lá Uuuh Uuuh, o que que foi, hein? E aí, migo Aí, será que essa porra nunca corre? Ih, tchô Tá desmerecendo minha moto aí, parça Ah, bom, que não pega aí Vamos aí, tchô Vambora Pode dar a frente aí Aí, rapaziada, esse louco Vamos ver se ele arrumou alguma coisa Ha, ha Ó, braiseira tomando um pau pra 99, rapaz O bicho, eu pensei que não era uma torção, ó Se fudeu Check, mano Ficou pra trás, ó Fala, ó Jagunção Ha, ha Não arruma nada, caralho É 99 aqui, ó Não manda até um grausão no rastro Tá, porra Nossa senhora, rapaz Deita no bagulho O bicho tá lá atrás, rapaziada Tomou pau da 9, não Chamou pro rastro e tomou pau ainda Frangolino Tá, porra, o bicho tá vindo agora, embalado Corre, 99 Pegou a primeira saída aqui Meteu um gatão aqui Deixa eu ver, ó O bichão passou, ó Meteu macho Nossa, rapaziada Mano, na madruga Você trombou todos os loucos, rapaz Do nada, parça Eu tava indo pro lugar errado Quando eu meti o retornão O bichão apareceu Pra tirar um rastro Pensei que ele ia até me roubar Mas nem pá, rapaziada Tamo chegando aqui na meia goma Aqui, pode crer Vou tá encerrando o vídeo pra aqui Se você gostou Deixa aquele likeão pra nós Pode crer, rapaziada Se inscreva no canal No botão vermelho, mano Ativa o sininho E tamo junto, rapaziada Ó as naves Você toma as naves, hein, rapaz É nóis, rapaziada Tamo juntão Eu nem falei do adesival, né, rapaz Que eu coloquei aqui, ó Deixa eu agora rir mais tarde Tô brincando Deixa eu agora rir depois, rapaziada Tamo juntão, hein Ó o bichão passando Ai, frangolinho É nóis, rapaz Peça que seu dia seja abençoado Agradeça a Deus por inspirar-se E que ele perdoe todos seus pecados E que ele perdoe todos seus pecados